Boa tarde, Amadeu. E a todos que nos assistem, o inquérito foi concluído, ele já foi remetido à justiça no dia de hoje e o Francisco Firmino de Assis Filho, o pai da menina, foi indiciado pela tentativa de homicídio contra a própria filha. A polícia não conseguiu elementos que comprovassem a situação do estupro avulnerável, mas isso não significa que ele não possa ser denunciado. Nesse crime, o inquérito pode retornar para a polícia fazer novas diligências, se assim o promotor, o Ministério Público, entender. Agora chama a atenção o depoimento do pai. Ele disse que não tentou matar a filha, disse que apenas queria dar um susto nela. Nós conversamos com o gerente de polícia metropolitana, delegado Lúcio Queico, que deu mais esclarecimentos. Vamos ouvir. O inquérito foi originado de auto prisão em flagrante. Felizmente, a polícia conseguiu prendê-lo ainda no dia do crime. Aprenderam a arma de fogo utilizada por ele. Ele foi devidamente indiciado pela tentativa do feminicídio. O inquérito foi encaminhado à justiça na data de hoje e agora ele certamente deve ser denunciado pelo Ministério Público. A vítima não pôde ser ouvida em razão do estado de saúde, né, que ela se encontra ainda internada e deve já ser ouvida em juízo durante a instrução criminal. Ele alega que ele nega, inclusive, que tentou matar a garota. Diz que tentou dar um susto. Algo totalmente contrário às provas dos autos, uma vez que ele a atingiu com dois disparos de arma de fogo, né. Deixou a menina com ferimentos graves que até hoje se encontra internada. Olha, Tiago Mello, repórter em ação. A gente ouve de tudo nessa área policial. A gente ouve de tudo. Como é que um pai chega e fala, não, eu dei dois tiros para assustar, minha... O cara é o escárnio, a disfarçatez, a cretinice, a cara de pau. É nojento isso. Agora me diz duas coisas, Tiago, por favor. Ele ainda está preso e qual a situação nesse momento da garota? Bom, a menina permanece internada no Hospital de Urgências de Teresina. Não corre risco de morte, porém, permanece internada. Ela perdeu um rim, perdeu parte do pâncreas e teve que também passar por cirurgia no joelho, onde levou um dos tiros. Foi um tiro no abdômen e outro na perna. Ele permanece preso. Na audiência de custódia, como nós mostramos em reportagem anterior na semana passada, ele confessou o que cometeu e a prisão dele em flagrante foi transformada em prisão preventiva. Significa que ele deve aguardar o julgamento recluso no sistema penitenciário do Piauí. Amadeu. Obrigado, Tiago Mello, o repórter. Você já tinha ouvido isso, Tiago? O cara deu dois tiros, senão não queria matá-la, apenas dá um susto. A gente escuta de tudo, né, Amadeu? Inclusive absurdos como esse no momento, na tentativa de se safar das garras da polícia e da justiça. Mas realmente soa como cômico, não fosse trágico. Mais do que isso, é um escárnio. O cara quer rir da cara de todo mundo, faz um nojento, sinceramente. Um abraço, Tiago Mello, o repórter em ação.